Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e gente, o maior medo, o maior medo, o maior temor de todo mundo que cultiva rosas no deserto é de encontrar podridão nas suas plantas. Porque a podridão é o que mata as rosas no deserto, né? Mas existe uma maneira, na verdade mais de uma maneira, de a gente evitar e prevenir esse problema nas nossas plantas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Olha, se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não se inscreveu aqui no canal, olha, aproveita, se inscreve, clica no botão de se inscrever e ao lado do botão de se inscrever, você marca o sininho e assim o YouTube vai te notificar sempre que a gente publicar novos vídeos por aqui. E eu já te adianto, os vídeos novos aqui vão ao ar todas as terças e quinta-feiras no finalzinho da tarde e também nós temos lives todos os domingos às oito e meia da noite. Olha, muita gente acha que rosas no deserto é uma planta cheia de frescura, é uma planta sensível e eu estou aqui para dizer que não é nada disso. As rosas no deserto são plantas muitíssimo resistentes que conseguem se recuperar das situações mais degradantes, conseguem sobreviver a longos períodos sem cuidados, mesmo que você esqueça delas ali, elas podem sobreviver durante muito tempo, inclusive sobrevivem até viajando dentro de caixas por aí, por transportadora durante meses, tá? São plantas muitíssimo resistentes, mas existe o mal que pode matar as rosas do deserto e muitas vezes da noite para o dia, tá? É a criptonita das rosas do deserto, o que eu estou falando é da podridão. A podridão, ela acontece nas rosas do deserto, principalmente nas raízes, tá? E isso é causado, na maioria das vezes, pela ocorrência de determinadas espécies de fungos. E esses fungos, eles já estão no ambiente, eles já estão aí à espreita, loucos para atacar suas plantas e matar suas rosas do deserto. E esses fungos não matam só as rosas do deserto, não, eles matam outras plantas também, quando eles têm a oportunidade de se desenvolver, tá? Então, se você tem rosas do deserto, saiba que o que vai matar a sua planta vai ser uma podridão, isso se ela vir a ocorrer. Portanto, é importante que você tome certas precauções, certos cuidados, para evitar que isso ocorra ou evitar que isso ocorra em grande escala, né? Você diminuir cada vez mais a taxa de perda no cultivo. E nesse vídeo aqui, o meu objetivo é falar para você como você pode prevenir esse mal, como você pode prevenir que as suas plantas morram. Deixa eu contar um pouco do começo, quando eu comecei a cultivar rosas do deserto, e aconteceu comigo e aconteceu com muita gente também. Eu perdi muitas plantas por podridão. Passava o período de chuva, assim, eu tinha 10 plantas, perdia 7. Poderia tudo. Eu tinha 20 plantas, perdia 15. Enfim, perdia muita planta por podridão. E ao longo do tempo, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Hoje vocês têm a sorte de ter aqui o canal, aqui, para vocês aprenderem a cuidar das suas plantas e não ter que passar por todo esse terror. E aí, quando você vai adquirindo experiência, você vai percebendo certas coisas e você vai aprendendo como você evitar a podridão, evitar a morte dessas plantas aí no seu jardim. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é a época do ano. Sim, existem as épocas do ano que vão ser mais favoráveis à podridão nas rosas do deserto. Os fungos deles já estão aí. Os fungos, as bactérias, que também podem causar podridão, já estão aí no ambiente. Só que eles precisam de certas condições para se desenvolver. Eles ficam no estado de latência, eles ficam com esporos, que são estruturas reprodutivas que ficam espalhadas no ambiente. E eles ficam dormentes esperando as condições ambientais favoráveis começarem a se desenvolver e o desenvolvimento deles é muitíssimo rápido. Que condições são essas? Principalmente, umidade e temperaturas mais baixas. Então, a gente tem essas condições em determinadas épocas do ano. A gente tem condições de chuva intensa, tem regiões aí que chove todo dia em determinadas épocas. E você vai ter menos luz, vai ter menos temperatura, uma temperatura mais baixa. E essas são as condições para esses fungos se desenvolverem. Então, você tem que saber disso. Que em determinadas épocas do ano, a chance de ter podridão nas suas rosas do deserto, ela é muito maior. Portanto, nessas épocas, você precisa tomar muito mais cuidado. Então, se está chovendo na sua região ou se está fazendo frio, fique atento nas suas plantas e tome cuidado para evitar excesso de umidade no substrato, para evitar excessos com regas, com adubação, porque isso tudo aí pode causar podridão nas suas rosas do deserto. Olha, entender isso é muito importante, porque você vai perceber que existem épocas do ano que você vai ficar mais descansado, mais tranquilo, que são aquelas épocas mais quentes, mais secas, que a chance de podridão é bem menor. Mas também existem essas épocas em que você vai precisar ficar muito mais atento e tomar muito mais cuidado, que são justamente essas épocas de chuva e de inverno frio. Pronto, você sabe já a época do ano que existe o maior risco de ter podridão nas suas plantas. Agora, vamos ao segundo item que pode causar podridão nas suas rosas do deserto, que é a rega. Sim, as rosas do deserto, elas são plantas, como o nome já diz, que tem uma origem de deserto, mas essas plantas que a gente tem aqui no nosso jardim, elas são plantas domesticadas, que vieram ali de estufas, de viveiros, que sofreram hibridização, que é uma mistura, cruzamentos em diferentes variedades. Enfim, não são plantas tão resistentes como aquelas que a gente tem lá no deserto. E muita gente acha que elas não precisam de água para se desenvolver. E aí acabam regando muito pouco e outras pessoas acabam regando com a frequência errada. O problema com a água nas rosas do deserto são dois. A escassez, a falta de água vai causar um caldex murcho. O caldex vai murchar e ele nunca vai ficar gordinho, como essas que estão aqui atrás. Agora, se você rega de forma excessiva, com a frequência errada, você pode criar, mesmo em períodos de seca, um ambiente ali úmido, excessivamente úmido no substrato que vai desenvolver aqueles fungos que vão causar... Então, geralmente, as pessoas erram não na quantidade de água, mas na quantidade de vezes que elas regam. Então, se você for regar a sua rosa deserto enquanto ainda existe umidade no substrato, você vai causar uma podridão mais cedo ou mais tarde. Você deve regar somente quando esse substrato estiver 100% seco. E a rega deve ser abundante. Você vai jogar muita água. Então, não tem problema você jogar muita água nas suas plantas, desde que o substrato seja bom e desde que não tenha umidade ali. Então, sempre que você for regar, use um regador, um chuveirinho, uma mangueira, regue a planta toda, molhe bem o substrato e você vai fazer essa rega de forma abundante. Agora, se você ficar regando repetidas vezes quando esse substrato ainda está úmido, é aí que mora o problema. É aí que você vai causar podridão nas raízes e vai matar as suas plantas. Então, não tem nada a ver com a quantidade de água, mas sim com a quantidade de vezes que você vai regar ao longo da semana. Isso quem vai ditar é o clima da sua região. E quanto tempo leva para o seu substrato secar no clima da sua cidade. Aqui, nessa época, o substrato seca todos os dias. Então, eu estou regando todos os dias. Mas existem outras regiões que o substrato ainda passa dois, três dias ainda com umidade. Então, você vai regar cada dois ou três dias. Então, vai depender do clima aí de onde você mora. Terceira coisa que você deve atentar para evitar a podridão, e isso até leva um tempo, gente. Olha, é perfeitamente normal. É o substrato. Então, o substrato precisa ter uma ótima drenagem. E muita gente acha que existe um substrato que seja o melhor. Que é a pergunta que eu mais recebo. Qual o melhor substrato para cultivar rosas do deserto? E isso não existe, tá? Eu costumo dizer, olha, qualquer substrato para plantas, para hortaliças que você encontre aí na sua região, você pode usar nas suas rosas do deserto, desde que ele tenha essas características de alta granulosidade, seja bem granuloso, né? Com partículas grandes. Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Olha só. O tamanho das partículas que tem nesse substrato com casca de pinos, tem um pouco de chips de coco, né? Então, é um substrato bem granuloso. Partículas grandes. Então, o substrato precisa ter essas propriedades. Ah, professor, o substrato que tem aqui na minha cidade não tem essas propriedades. Você pode adicionar essas propriedades a esse substrato. Adicionando ali até 20% de areia grossa de construção, adicionando ali casca de pinos, ou carvão triturado. Se você adicionar só o carvão triturado, muitas vezes já resolve essa questão da drenagem aí nesse substrato, tá? Então, não existe um substrato que seja o ideal. Existem as características que esse substrato deve ter e você agora sabe como é que deve ser e você só adiciona esses elementos aí se for necessário. Se esse substrato for muito fino, muito arenoso, muito fininho, ele vai ficar compactado com o tempo e toda vez que você regar aquela água vai ficar empossada aqui em cima. Essa água que fica aí empossada é o que mata a sua planta, né? Que vai causar o desenvolvimento do fungo ou das bactérias que vão causar a podridão da raiz dela. Então, a água deve sempre fluir, né? De cima pra baixo quando você rega rapidamente. Regou aqui, ela rapidamente tem que ser drenada e sair aqui por baixo. Se ela fica formando uma piscininha aqui em cima, é um sinal de que esse substrato não está bom. E por fim, gente, você deve ter sempre em casa algum fungicida pra plantas. E não adianta também me perguntar qual o melhor fungicida, porque esse não existe. Você pode usar um fungicida caseiro com água oxigenada, né? Quatro colheres de sopa de água oxigenada volume 10 pra cada litro de água. E borrifar nas suas plantas aí de vez em quando, tá? Ou pode comprar um fungicida aí na sua cidade. Fungicida pra plantas, tá? Então você vai numa loja agrícola, loja de jardinagem, tem opções de fungicidas que você pode usar aí. Não existe uma contraindicação pra nenhum fungicida pra plantas, tá? Então você vai comprar o que você tem acesso aí. Não vai existir um que seja um milagroso, não. Mas você tem que ter algum fungicida aí na sua casa. O fungicida você vai usar principalmente nesses períodos mais favoráveis à podridão. E esse período de chuva, principalmente, né? Onde você tem mais umidade no ambiente e você vai ter a maior ocorrência de fungos. A gente utiliza o fungicida a cada 15 dias, mais ou menos, nesse período de chuva, como uma forma preventiva, né? E você usando o fungicida nesse período de chuva, você vai diminuir também bastante as chances de ter podridão aí nas suas plantas. Tanto podridão de galhos, quanto podridão de raízes. E aqueles períodos menos favoráveis à podridão, aqueles períodos de seca, muitas vezes eu nem uso fungicida. Mas se você quiser usar, pode usar ali uma vez por mês, fazer uma aplicação de fungicida aí nas suas plantas. Mal não vai fazer. Mas é importante você ter esse fungicida e saber usar. E é importante saber qual a época que você deve usar com mais frequência, porque essa época justamente a sua planta corre mais risco, tá? Tá gostando desse vídeo aqui? Olha, deixa o seu like aqui, curta esse vídeo, compartilhe, se você ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Por fim, gente, evite cultivar suas rosas desertas em vasos que sejam muito maiores do que aquela planta. Então, se você tem uma mudinha assim, coloque ela num vaso que permita crescimento, mas que não seja um vaso muito grande. Eu não colocaria uma mudinha dessa numa bacia desse tamanho, ou num vaso muito profundo assim, porque esses vasos muito maiores do que a planta, eles ficam com muita área de substrato ali no fundo, retendo a umidade, aquela umidade fica presa, as raízes nem chegam lá, e isso gera ali também os fungos que causam a podridão, tá? Então, o vaso é interessante porque ele nunca seja muito maior do que a planta, ok? O vaso vai acompanhando, você vai fazendo replantios ao longo do crescimento das suas rosas desertas, à medida que ela vai crescendo, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade, se inscreva aqui no canal, tá? e me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!